Tá gravando? Tá Que? Não Tá 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 Se eu soubesse como expressar os meus sentimentos Talvez você estivesse ao meu lado agora Nosso amor foi uma fadulha que não acendeu a fogueira E tudo que eu acreditava se desfez como um gelo num copo d'água Sei que você vai ver, nesse dia se arrepender Muito longe estarei de você Vem feliz Não sofro mais por te perder Só quero amar meu querer Se eu soubesse como expressar os meus sentimentos Talvez você estivesse ao meu lado agora Nosso amor foi uma fadulha que não acendeu a fogueira E tudo que eu acreditava se desfez como um gelo num copo d'água Sei que você vai ver, nesse dia se arrepender Muito longe estarei de você Bem feliz Não sofro mais por te perder Só quero amar meu querer Meu querer Eu até não quero cantar